Fala meu povo, tudo certo com vocês? Eu tô vindo falar com vocês um assunto assim, um tanto quanto delicado eu não ia tocar nesse assunto aqui, até porque eu acho um pouco apelativo que é a morte, o falecimento do Gugu porém essa semana estourou aí várias notícias falando que as meninas dele, né, as gêmeas de 15 anos poderiam estar associadas à morte do pai e gente, sinceramente, eu achei o cúmulo isso se você tá chegando no canal e não conhece o quadro Falo Mesmo, eu te convido a conhecer já se inscreve aqui no canal, comenta pra mim aqui o que você achou do vídeo e bora lá conversar bom, tô com pouco tempo de bateria, então esse vídeo não vai ser longo eu acho que acusar duas meninas de 15 anos é um pouco precipitado principalmente devido às circunstâncias, devido a elas se darem muito bem com o pai, né isso sempre foi muito claro, sempre foi exposto o carinho que ele tinha com ela e ela tinha com eles as casas lá nos Estados Unidos são totalmente construídas diferentes daqui do Brasil então o risco de acidentes quando se sobe numa altura dessa, se sobe num sótão, numa coisa assim é muito alto, então você culpar duas meninas de 15 anos por estarem associadas à morte do pai é de uma tamanha responsabilidade emocional tão grande você não sabe o mal que você pode estar fazendo no desenvolvimento daquelas duas meninas elas já estão passando por um momento totalmente traumatizante que é a perda do pai essa perda do pai por ele ser uma figura pública e querida foi transformada em notícia quase que mundial passou em todos os cantos foi cobertura a partir do momento que ele sofreu o acidente até a hora que ele foi sepultado tinha câmera em cima então elas não tiveram privacidade então falar aqui porque elas não choraram ali durante o velório elas não sentiram dor, elas não estavam sofrendo ninguém estava ali junto desde a hora que ele sofreu o acidente até a hora do sepultamento eu mesma, quando estou num velório a coisa mais rara que tem é eu chorar eu sou uma pessoa que quando estou no meio de multidões a pessoa que está ali tem que ser algo muito assim e eu sou chorona mas no velório eu travo eu não consigo chorar então você falar que uma pessoa está associada a cometer ela um crime por conta dela não ter chorado é de uma maldade, é de uma crueldade tão grande, gente que eu acho que está na hora das pessoas pesquisarem lerem, se informarem um pouco mais, sabe a família dele era uma família muito estruturada uma família que se dava bem ele era um pai muito bom as filhas amavam ele existem várias e várias fotos várias e várias mensagens dele e das meninas para ele de carinho, de demonstração de afeto não é igual outros fatos que a gente já viveu na história do nosso país onde filhos mataram o pai, sim mas sempre havia aquela discórdia antes aquela disputa por dinheiro vício sempre tinha algum gatilho que fazia esse crime acontecer no caso ali não foi foi realmente um acidente infelizmente o criador quis recolher ele quis levar ele para perto quis tirar ele desse mundo louco porque realmente a terra o planeta, o ser humano está cada dia mais podre mais sujo infelizmente não se tem o que falar nesse vídeo eu queria falar com vocês um pouquinho sobre responsabilidade emocional que é algo que falta muito hoje nas pessoas você quer que as pessoas respeitem os seus sentimentos os seus momentos mas em nenhum momento você olha e estende a mão quando outra pessoa está sofrendo ou tenta realmente se colocar no lugar dela e saber passar o que ela está passando você fala assim ah, mas se eu estivesse no lugar dela eu agiria assim mas você fala aí se eu estivesse no lugar dela estando no seu lugar você jamais realmente tenta se colocar no lugar dela tantos relacionamentos começam e terminam com uma pessoa sem estar de fato apaixonada gostando e deixando a outra ali de coração partido levando às vezes até o suicídio porque aquela pessoa não consegue entender como que aquilo começou e terminou tão rápido eu acho que tudo quando você tem que mexer com outro ser humano você tem que ser responsável você tem que entender que você está mexendo com emoções que você está mexendo com sentimentos e que às vezes uma palavra uma atitude sua pode desencalhar uma atitude na vida dessa pessoa que pode mudar bloquear a vida dessa pessoa para o resto da vida dela ela pode criar conceitos que ela nunca mais vai conseguir se desamarrar ela pode criar bloqueios e nunca mais conseguir deixar outra pessoa se aproximar dela e isso não é só em relacionamentos de entre enamorados isso é em relacionamento de pais de irmãos relacionamento de pai e filho é a coisa mais complicada que tem pai tem que ter uma responsabilidade emocional muito grande principalmente quando separa da mãe eu sou filha de pais separados sofri de negligência emocional e sei o quanto isso me afetou o quanto isso me fez mal então assim eu acredito que a partir do momento que você casa e você decide ter um filho você tem que saber que dali pra frente você vai ter que ter uma responsabilidade não só de criar aquela pessoa financeiramente de cuidar de dar respaldo de levar pra uma escola de dar educação e saúde mas de dar respaldo emocional pra aquela criança de tornar ela um adulto saudável e pronto pra vida pra lidar com as frustrações e pra lidar com tudo que o mundo vai cobrar daquela pessoa não é simplesmente colocar ela no mundo e falar assim o filho é do mundo o mundo vai educar o mundo vai criar não é se fosse assim a gente era igual bicho colocava o filho no mundo e com 3, 4 anos abandonava pronto se vira mas não filho tá com a gente a vida toda então você é responsável por ele a vida toda assim como você é responsável por todas as pessoas que você traz pra perto de você se você cativou aquela pessoa você se tornou responsável por ela pelo sentimento dela e você tem sim que dá um respaldo então é por isso que eu acho que as pessoas hoje estão tão desligadas humanamente estão tão frias não existe amor não existe carinho existe só o egoísmo e o egocentrismo eu espero que aos poucos a humanidade se recupere dessa doença e realmente volte a ter aquela coisa de um estender a mão e ajudar o outro como era antigamente porque a gente sabe que já existiu muito isso né então um beijo até o próximo vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado desse palo